Oi gente, eu sou a Lilia, esse é o Maquiagens e Maiser, estamos aqui para mais uma maquiagem. Hoje eu vou trazer uma referência um pouquinho diferente do que eu tenho feito de maquiagem por aqui. Não é aula, hoje eu não estou fazendo uma aula. Eu tenho seguido alguns perfis com umas referências diferentes de maquiagem. Tem mais uma pegada Mary Girl, um negócio meio anos 2000, que eu achei tão fofo. E hoje eu vou fazer uma mais ou menos assim também, só que eu vou fazer um jardinzinho florido aqui no meu rosto. Um toque colorido e divertido. Enfim, afinal estamos no carnaval, estou gravando esse vídeo no domingo de carnaval. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, isso é muito importante. Rumo aos mil, com fé, bora. Vou começar usando... Hoje eu vou fazer um reboco, tá? Então eu vou começar usando aqui o meu corretivo da Essence, número 30. E como eu vou fazer um reboco, eu vou precisar aplicar bastante corretivo e bastante base. Eu estou com muitas espinhas, porque... Adolescentes, né, more? Uma adolescente de 35. Então eu vou tentar dar uma cobridinha a mais aqui nas minhas espinhas. E na minha olheira. Bom, primeira fase do reboco pronta. Agora eu vou vir com essa base da Natura. Nossa, ela já está até apagada aqui. Bem pouquinho, mas é uma base que cobre um pouquinho mais. Eu tinha esquecido o nome da base, porque já está apagada, né? Mas eu tenho aqui uma mais escura que ainda está... Que ainda dá para ler. Ela é Natura Una. Ela é antiga, porque eu uso pouco. E essa aqui é uma mais escura, que eu uso para fazer contorno no rosto. Então eu dou uma espumada nela e faço o contorno com essa base mais escura. Acabemos o reboco. Então eu vou consertar um pouquinho a sobrancelha, deixar levemente desenhado. Não vou fazer nada muito forte. Esse lapisenho marrom não tem marca. Eu nem lembro de onde ele veio. Mas ele é muito bom. Agora eu vou dar uma selada na pele. Eu não vou fazer nada muito absurdo nos olhos hoje. Primeiro eu vou passar um blush, né? Eu não passei blush ainda. Fazer um rosinha. Então eu selei aqui com um pó um pouquinho mais claro do que o meu rosto. Só para não ficar transferindo muito. Mas é o make que eu vou fazer e não vou ficar muito tempo com ela. Então eu não preciso dar aquela selada. Estou numa pegada de make muito fofa. Agora eu vou para o olho. No olho eu vou fazer algo bem simples. É só um delineadinho. Passar uma máscara e um lápis preto. Nada muito elaborado. Porque o que eu quero que chame a atenção mesmo são as florzinhas no jardim. Essa caneta que eu comprei na Shopee, delineadora. Eu acho que eu já mostrei em algum vídeo aqui. Ela não presta, tá? Simplesmente assim. Ela é barata. Ela é bonita. Mas ela não presta. É só para quebrar um galinho mesmo. Delineado sempre uma tensão. Então eu só puxei um gatinho aqui. Agora eu vou fazer igual do outro lado. Olha como eu sou realmente igual dos dois lados. Na boca eu vou passar só um brilho. Esse gloss aqui da Ruby Rose. Ele só dá um leve brilho mesmo. Então assim a gente estaria pronta para ir para qualquer lugar. Mas hoje a proposta é fazer um jardim. Chega de flores. Para fazer as pétalas coloridas das minhas florzinhas. Eu vou usar essa torrezinha. E vou fazer uma florzinha de cada cor mesmo. Aqui no olho eu vou fazer uma de cada lado da mesma cor. E aí embaixo aqui no rosto eu vou fazer várias coloridinhas. E para fazer as pétalas redondinhas eu vou fazer várias bolinhas com um brilhinho no meio. Então para ficar mais fácil eu vou usar a bundinha de qualquer pincel aqui menor, redondinho. Passar aqui. E vamos ver o que vai dar. Ficou bem torto. Não pegaram na mesma posição, mas tá bom. Eu coloquei a tinta com a bundinha do pincel, mas acabei tendo que ajeitar com um pincel bem fininho. Que é esse mesmo aqui que eu usei. Para deixar um pouquinho mais redondinho que não ficou tão legal. Gente, no miolinho da florzinha eu vou colar essa pedrinha aqui. Dá para ver? É uma pedrinha velhantezinha. Caiu, tá vendo? Essas pedrinhas, essas correntinhas que eu tenho usado em algumas maquiagens é tudo bijuteria quebrada. Eu guardo todas as pedrinhas porque dá para fazer um monte de coisa na maquiagem. Para colar essa pedrinha eu vou usar a cola de cílios, tá? Essa colinha da Macriua transparente. Enquanto isso eu vou aplicar o nosso brilho no canto do olho. Acabei espalhando um pouquinho mais porque brilha nunca de mais. Vamos colar a nossa pedrinha. E eu vou fazer tudo nessa altura aqui assim, na bruxecha. Tentei fazer as corzinhas da bruxecha com o pincel. Também não ficou muito bem definida. Estamos juntos aqui fazendo testes. Vou pegar outro pincel aqui para eu tentar. Vou tentar com esse pincel aqui, tentar passar a tinta de um lado só e dar aquela escorregadinha na pele para ver se fica a pétala certinha. Vou fazer uma roxa agora. Ah, essa aqui já deu um aspecto bem mais bonito. Esse aqui foi o melhor resultado. Vamos continuar onde está dando certo. A laranjinha foi a que ficou mais bonitinha. Foi a última que eu fiz. A prática leva à perfeição. Rímel. Muito simples nem essa maquiagem que eu trouxe hoje. Sem essas florzinhas é uma make para você ir para qualquer lugar. Mas as florzinhas é para você fazer aí uma foto bem legal para o Instagram. Vamos dar aquela melhorada nos cílios. Eu tenho evitado esses dias de colar cílio postiço, porque eu não acho que está ficando legal nas minhas fotos. E também porque os meus cílios não duram, eu não sei aplicar direito, então põe muita cola. Aí se eu não põe muita cola, ele não fica. Então, assim, tenho sofrido, gente, com cílio. E conta aqui para mim, vocês curtem essa pegada mais fofa, meio que fofa, assim, nesse estilo que eu ando fazendo lá no Instagram também? Conta aqui para mim que eu trago mais maquiagens assim. Vamos colar umas borboletinhas. Vou usar a mesma colinha de cílios, tá? E vou colar as minhas borboletinhas voando aqui entre as minhas florzinhas. Esses potinhos que eu uso aqui são da Color Make e esses glitters aqui, eles não são de maquiagem exatamente, tá? Eles são glitters colar. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado na região dos olhos e tal, porque não é próprio para isso, né? Mas para colar aqui no rosto, eu não vejo problema nenhum. Até dá para usar no olho, mas estou tomando muito cuidado, porque se isso aqui cair dentro do seu olho, na melhor das hipóteses, vai dar uma boia irritada. Tá pouco ainda, né? Então, por bem mais. É que eu não posso passar muitos pontinhos dessa cola, depois eu não lembro onde ela está, porque ela realmente some. Simetria mandou lembranças, mas enfim, em minha defesa o foco não era esse, o foco era ficar fofo, e acho que ficou. Fala aí para mim, gente, o que vocês acham? Ficou fofo? Ai, gostei. Ficou fofo. Uma borboleta na minha pinta para finalizar. Uma makezinha basiquinha, rapidinha, usando restos de bijuteria. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Fazia tempo para me trazer uma maquiagem aqui, né? Acho que já faz mais de 15 dias. Espero não ficar tanto tempo assim. Até a próxima. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.